Música Bate pra frente de novo, o Botafogo Corre atrás ali o número 17 do fogão Lá vem José, ajeitou, bateu Gol Música Invasão diária, o toque pra dentro, pintou, pintou, valeu, gol Gol Giro 95 Vem Botafogo, Gil Wagner pela esquerda, penetrou, bate cruzado pra grande área no segundo palco Ela vai passando por todo mundo, corre atrás ali o José, do lado da área, rolou pro Renzo, ajeitou, bateu Matra, mais uma vez Cliver, girou, bateu, explode na zaga Ela volta com o fubá Música Cauê Leonardo Torcida dizendo que o Gil Wagner vai fazer hat-trick hoje, será? Lá na direita, vem José, do lado da grande área, recebeu, puxou pro pé canhoto Abre bola no meio, vem fubá, deixa a bola pra trás, de novo, vem Botafogo no bate-rebate Dentro da grande área, olha o Gil... Música O Lucas Ramos evitou a saída Passe mais atrás pro José José leva pra perna esquerda, tocou mais à frente Alan puxa, leva pro meio, João João Pedro tentou a enfiada de bola, a zaga chegou pra cortar Esse daí é José Vem pro Botafogo Música Vai gastar dali o Kennedy Cliver, corre, fica com ela Mais uma vez o Botafogo vem com José Na direita pro Jonathan, faz a pedalada, consegue o drible Renzo De Renzo pra José Quem sabe agora, Pimentão cortou Volta a bola pro José José atravessando a jogada pra ele, primeiro, Botafogo Música Pra trás, tentava buscar por ali o Cata A bola não chega E o Botafogo sai pro contra-ataque mais uma vez no giro do José Agora sim, uma bola um pouco Em profundidade, uma bola um pouco melhor Bola pra frente ali pro João Wagner Este é o José Balançou pra cima da marcação do Diego Toca mais atrás com José Recebe a marcação do Felipe O Felipe faz um belo tiro Este é o José Perna canhota Toca mais atrás Cubá De primeira pro José Bola no costado da zaga Tentou o cruzamento do José A bola Bola na trave Gil Wagner Passou mais uma vez pro José Gil Wagner dominou na perna direita Olha o cruzamento lá dentro da área Metida nessa segunda etapa E aí a resposta do Atlético muito rápida, né? A cobrança descantei Goleirão Pedro dessa vez não foi muito bem Na jogada acabou sobrando pro Emanuel sozinho ali Pra completar pra dentro do gol Colocar o placar em um alto E pro Cauê Ele levanta a cabeça Ele estica São três contra três Agora quatro contra quatro Vamos ver como é que se sai esse contra-ataque do Matafogo Metida de bola Pro Cauê Pintou, pintou Um atrapalho Medida uma sobra com o Rodriguinho Tá cercado pela marcação do Iago Tem a passagem do Samuel Preferiu prender a bola E aí acabou de desaparecer Toma dele o José Carlos Primeiro do Camisa 17 No fogão no jogo No meio Tira de qualquer jeito A bola dividida Deitou Pega a sobra Tira a zaga do Matafogo Agora você vê repertório técnico ali Pra tentar fazer um corte O Matafogo Aproveita a sobra Tenta a jogada individual por ali O José Carlos Tocca por dentro Tá cercado por dois Então segue o toque na ponta direita Onde tá em posição Gabriel Na primeira aula Diego faz o corte Olha lá fica ainda Nos domínios do Matafogo Com o José Se apresenta o tubar Pra Tenta a jogada 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 Seagull. 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 Seagull.